E é, é aquilo que eu sempre digo, né, meu? O crime não é creme. Um dia, a casa cai. E a polícia é assim, principalmente a investigativa. Ela dá corda, mas não solta a ponta. Dá 100 metros de cordas, 200 metros, mil metros. E o neguinho corre. Quando menos espera, toma-lhe um piá-lo e cai nos pés da justiça. E foi o que aconteceu. Uma tarde, uma tarde bonita. Uma tarde bonita, ensolarada. Tá aí, o pessoal do setor de investigações geral. Essa rapaziada trabalha. Ih, rapaz, tem bagulho pra caramba aí. É muita bagulheira. Doutor Alex, esse... Aquilo que eu sempre falo, meu, o delegado operacional, né? Não fica em gabinete nem a pau juvenal. Vai pro corre, vai pra correria junto com seus investigadores. Ainda mais ele que já foi, sempre será. Doutor Alex, é... Aquilo que eu disse, né? O crime não é creme. Vocês não acordam, mas não soltam a ponta. Quando o traficante ou ladrão menos espera, toma um piá-lo e cai nos pés da justiça. E pelo volume ali, doutor Alex, é droga pra caramba. Bastante, Claudinho. Tudo droga aquilo ali? Tudo maconha. Nós íamos monitorando essa residência já, né? Setor de investigações. Principalmente desde semana passada pra cá, né? Nós fizemos busca semana passada aqui. E aí, de lá pra cá, continuamos no monitoramento. Recebemos a informação de que essa droga estaria depositada aqui. Aguardamos que os proprietários viessem pra cá, mas, pelo jeito, abandonaram, né? Suspeitaram que poderiam ser presos. Resolvemos, então, fazer a entrada hoje e a apreensão. Então, bem, mas tem a identificação de quem é o proprietário? Olha, tem alguns documentos, documentos pessoais ali dentro. Então, nós vamos, agora a investigação vai tomar conta disso aí. Beleza. Aproximada... Bom, não foi pesado, claro, né? Tem uns 500 quilos. Uns 500 quilos. Misericórdia, velho. E perto da delegacia, hein? O pessoal não é atrevido, não é muito longe, não. Ó o fedorzão. Maconheiros, maconheiras. Dessa aqui vocês não vão fumar, não. Então, tá indo pro depósito e será incinerada rapidamente também. Esse é o belo trabalho que a polícia civil desenvolve, evitando aí uma pá de arrombamentos na cidade que vem acontecendo em série. Apreensões. Ontem, por exemplo, com a Polícia Rodoviária Federal, foram quase 700 quilos aqui em Mundo Novo. Já por ano, pouco mais de mil quilos. E hoje, com certeza, bicho, ali tem uns 500 e poucos quilos de maconha. Só maconha. O senhor conhece o pessoal que mora aí? Conhece, não? Porque não tem ninguém ali, todo mundo deu um pinote. E a polícia na correria. Faça mais um. O senhor conhece o pessoal que mora ali? Conhece o pessoal que mora ali? Não conheço. É. Não conheço. Eu tava lá viajando. Lá pro meu irmão... Posso filmar o senhor aí? Hã? Posso filmar? Pode filmar? Filmar. Ah, filmar? É. Pode. Mas vai que... Aí... Mas o senhor conhecia eles, conversava com eles de vez em quando? Não. Faz tempo que eles estavam morando aí? Não, não faz tanto tempo, mas a gente não tem contato, sabe? Aham. Pra lá... Há pouco tempo, então, que eles alugaram aí? Não faz muito tempo. Eu não tava aqui, eu tava viajando, né? Tava pra lá. O que que a gente vai dizer? Aí cheguei. Não, é verdade. Então agora, cheguei quinta-feira... Não, porque uma vez um pessoal assaltando de banco, rapaz. Foi? Eles mudaram pra Toledo, perto da minha casa. Precisava ver que pessoal, gente querida. É? Gente boa. Quando a casa caiu, era tudo assaltando de banco. Valeu, gente. Falou, valeu. Bom final de semana pra vocês aí. Falou. Valeu. É isso aí, ó. TV Sobrinho. Por quê? Porque TV Sobrinho é mais conteúdo. Claudinho, Paraná, aqui do Flex. Pra você, webinauta, que pra mim, disparadamente, sempre respeitosamente, os melhores webinautas do mundo. TV Sobrinho, se liga, não se aluga. Cola na tela, cola na Sobrinho. É mais você, é mais conteúdo.